Escravos e Jó Lá, 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 não dá vontade sangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Lá, 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 caixanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Lá, 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 lá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag Transcrição e Legendas Pedro Negri